11h53 da noite, velho. Já é muito tarde e o Gabriel ainda está acordado. Bom, gente, se liga. Hoje eu e o Gabriel ficamos a noite sozinhos em casa porque a Patrícia e a mãe decidiram jantar fora juntas. Sabe? Uma noite das mulheres que só ela sai e ficam conversando com coisa de mulher e eu e o Gabriel não temos nada a ver. Beleza. Só que a mãe combinou com o Gabriel que ele deveria dormir cedo porque ele já jogou Fortnite hoje o dia todo e ele não foi dormir ainda, velho. Já são 11h50 da noite. Obviamente eu poderia muito bem ter chegado e mandado ele dormir. E eu acho que ele esperou que eu fosse fazer isso porque normalmente é isso que eu faço. Só que não. Hoje eu falei assim. Eu não vou mandar o Gabriel dormir porque se ele passar do horário é a responsabilidade dele. Eu quero que ele aprenda a não depender dos outros para fazer as coisas, sabe? Não que a mãe chegue e precise mandar ele arrumar a cama dele e vá lhe arrumar. Não. Ele vai ver que está bagunçada e aí ele vai arrumar sem ninguém precisar pedir. A outra parada é que é a seguinte. Ele não sabe, mas eu tenho acesso ao e-mail dele da escola e a escola dele manda para ele todas as atividades que ele tem que fazer. Seja prova, seja trabalho, seja trabalho pela internet, etc, etc, etc. O Gabriel tem um trabalho para entregar amanhã. Agora são meia noite e ele vai dormir. E eu vou descobrir agora se ele fez o trabalho dele ou não. Eu, pessoalmente, duvido que ele tenha feito. Eu também. Mas se ele acha que ele já está indo dormir, ele está muito enganado, velho. Além de eu contar para a mãe, ele ficar de castigo sem computador, ele também vai ter que fazer o trabalho e só vai dormir quando ele terminar. Amanhã ele vai com sono para a escola, provavelmente, mas é tudo culpa dele. Vamos lá descobrir se ele fez ou não esse pedido trabalho e dar uma bronca nele. O Gabriel? Oi. Que horas são? 11h58. O que você está fazendo acordado? Não, eu já fui ver o negócio com o computador, já estava indo dormir. Tá, aham. Que horas que a mãe... Estou vendo um negócio, né? Baixando Apex, jogo. Está vendo que negócio. Tá, antes você responde. Que horas que a mãe mandou-se ir dormir? 10h. E aí? Você vai ficar me olhando? Você já estava indo dormir. Ah, entendi, Gabriel. Uma hora e meia depois, você sabe que eu vou contar para a mãe se você ficar de castigo, né? Ah, por favor. Não tem, por favor. Outra coisa. Gabriel, você não tem um trabalho para entregar amanhã? Você tem medo de alguma coisa? Seus sentidos ficam todos alertas. E aí? Você fez? Não. Você não fez. Então, beleza. Levanta agora e vai fazer que você vai ficar sem computador durante uma semana. Ah... Léo, você acha que eu estou brincando com você, velho? Eu não estou brincando, cara. Então vai logo. Levanta e vai fazer, velho. Uma semana sem computador. Mas como é que eu vou fazer minhas lives? Não vai fazer lives. Vai logo, Gabriel. Eu não estou brincando com você, mano. Você acha bonito isso, velho? Mas o problema é seu, ué. Trabalho do que é, Gabriel? Você sabe pelo menos o que é esse trabalho? Matemática. Matemática. O que você tem que fazer? Só conta? Só conta. Deixa eu ver. Vai fazer em cima da cama. Não. Só vou fazer o negócio. Meu Deus, que letra é essa, velho? Em seu caderno, calcule as raízes abaixo. Isso. Você nem copiou, mano. Ah... Certo. Eu não vejo a hora da mãe chegar pra eu contar pra ela. Ah, não. Não tem anão, velho. Você acha que a mãe vai chegar em casa com a Patrícia? E aí eles vão ver você fazer trabalho e vão achar o quê? E eu vou postar isso aqui no YouTube. Bora, Gabriel. Bora, bora, velho. Você tem que dormir, mano. São meia-noite, velho. Mas você tem aula. Já vai lá na cozinha, velho. Eu vou te ajudar. Dormir, velho. Eu fiquei acordado, mano. Agora você tava dormindo. Agora imagina se você tivesse dormido e eu não tivesse visto que você teve teu trabalho amanhã. Você não ia entregar e ia ficar sem nota ainda. Pior ainda. A mãe, além de tirar teu computador, ia bater em você. Então você agradeça ao teu irmão que viu que você tem trabalho amanhã. Não vai agradecer? Eu te livrei de uma surra, velho. Uma surra das pesadas ainda. Eu não, né? Eu não. Então, amanhã sim. É, de qualquer jeito você vai apanhar, Gabriel. De qualquer jeito, mano. É bom que você já sabe. Enquanto você não prender, vai ser assim, ué. Posso pelo menos pegar um guardiágua? Não. Para, em seu caderno, calcule as raízes abaixo. Cara, eu não lembro... Eu acho que eu não vou conseguir te ajudar. Ih, em seu caderno, calcule as raízes abaixo. Ah, as raízes abaixo. É, não. Raiz quadrada de 1 dividido por 9. Isso é na calculadora que faz ou é... Como é que é? É 9. Eu vou pegar uma coca também que eu quero te ajudar. Além disso, eu quero aprender também como é que faz essas coisas. Porque eu esqueci tudo, velho. Meu Deus do céu. Vocês aí que estudam agora, se dediquem agora na escola. Porque depois, tudo que vocês aprenderam, vocês vão esquecer provavelmente, tá? Vai, me explica como faz, porque eu não faço a mínima ideia. Quero que você me ensine, só pra ver se você entendeu também. E que agora você é um professor e eu sou um alô. Caneta. Caneta. Não acredito que eu sou lá em cima, velho. Agora eu tô pegando a bolinha, velho. Não, Ralf. Ralf, não, Ralf. Não, Ralf, não. Ai. Ele já furou. É, ele furou. Ah, Gabriel, me ensina agora, mano. Como é que faz? Raiz quadrada de... Como é que faz a conta da raiz quadrada? Tu não lembra? Só que eu não aprendi isso na minha antiga escola. E aí a nova escola me ensinou? Como é que faz? Ainda não. Por enquanto que eu vi, não. Ué, então como é que eles passaram uma coisa que você não aprendeu ainda? Não sei. Gabriel... É sério, eu não aprendi. Por que você tá rindo, velho? Não tô rindo. Você tá rindo sim. Então pega seu celular, abre o YouTube e aprende. Por que você tá rindo, velho? Nada, só não aprendi, ué. Mas eles não te passaram alguma coisa que você não aprendeu, velho. Ué, nunca se sabe. Na minha antiga escola pode não ter aprendido, mas lá eles podem ter ensinado já. Se tivesse prestado atenção você não ia saber o que você não sabe fazer. E aí eu ia pedir pergunta pra professora. E aí, Gabriel... E aí, Gabriel. E aí, Gabriel, eu gostei da sua teoria, velho. Eu não sei se ela é certa, mas eu acho que faz bastante sentido. Porque assim, ó, João. Raiz quadrada é o número vezes o número que dá o número, certo? Certo. Ou seja, raiz quadrada de 9 é 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então como aqui a fração, 1 vezes 1, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9 é 3, ou seja, 1 terço. Eu acho que é assim, ó. Então vou tentar fazer. Ele tá achando que 1 raiz quadrada de 1, 1 nono é 1 terço. Então, logo, né? Bom, vamos ver se o pessoal... Comenta aí embaixo se é isso mesmo. Tipo, a gente não sabe, tá ligado? Ele não aprendeu, ele falou que não aprendeu e eu também não sei. Quadrada de 121 é 12. 121... 12 vezes 12... 6 vezes 6 é quanto? 6 vezes 5 é 30, 6 vezes 6 é 36. Calma. 6 vezes 3 é 36. 8 vezes 8, né? 8 vezes 8 é... 64. Aham, 64. 8 vezes 9 é 72. 8 vezes 10 é 80. Bom, tá, gente. Agora que eu já ajudei o Gabriel, eu vou lá em cima fazer algumas coisas e quando você terminar me chama porque eu quero corrigir tudo, beleza? Beleza. Só dar um grito. Bom, gente, eu espero que vocês não achem que eu tô, tipo, muito aliviando pra ele. Não. A parada é que eu não gosto de brigar com o Gabriel. Quem briga com o Gabriel aqui em casa é a mãe e a Paty. Então eu tô fazendo a minha parte. Tô ajudando, tô incentivando ele a fazer, estudar e tô mandando ele dormir. A minha parte eu tô fazendo. Agora a parte de brigar com ele, dar o sermão e dar o castigo é com a mãe e a Patrícia. Isso eu acho que eu não vou gravar não porque o Gabriel provavelmente vai levar uma surra, velho. Terminou, mano? Sim. Finalmente, hein? Caramba, velho. Era só isso mesmo? Sim. Cara, não dá pra entender em nada, Gabriel. Ah, sim. Essa letra, velho. Que letra? Eu ia fazer tudo. Imagina. Imagina. Tô brincando. Que letra? Número? É, é. Tem que ter tudo apagado. Enfim, entendeu? Então vai dormir agora, né, velho? Faz essas coisas e vai dormir, né, mano? Gabriel, guarda aí essas coisas e vai dormir agora. Já são uma hora da manhã, velho. Tá bom? Tá bom. Amanhã a gente concursa. Não sei como é que amanhã e a Patrícia não chegaram ainda, né, mas olha aqui. Vem. Vem, cachorros. Vem. Vem, Luigi. Vem. Vem. É, velho. Pois é. Cara, o que vocês estão latindo aí, mano? Pois é, gente. Bom, eu fiz minha parte. Isso que importa. Agora eu também vou dormir porque eu tô bastante cansado. Ei, vocês podem sair do meu quarto que vocês vão poder assistir aqui, vai. Vem, os dois. Vem. Vem, vem, vem. Vai pra fora. Vem. Vem. Isso mesmo. Vai, vem, vem. Vai, caramba. Vai. Deve ser outro, Fred. Sai. Não, eles fazem xixi no meu quarto todo. Voltando. Como eu falei pra vocês, eu fiz minha parte. E amanhã a Patrícia e a mãe provavelmente vão ficar sabendo por esse vídeo e vão fazer a parte delas. O Gabriel agora provavelmente vai ficar sem computador e mais um cachico pra ele, né, gente? Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, velho. Crianças, não façam a mesma coisa que o Gabriel, que isso é totalmente errado, tá? Não façam a mesma coisa que ele de jeito nenhum. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, velho. Se você gostou, por favor, estoura esse vídeo de like. É vídeo novo todo dia, duas vezes por dia. É um vídeo 11h30 da manhã e 8h da noite, beleza? Tamo junto. Muito obrigado de verdade a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final, velho. Me segue lá no Instagram, aqui no meu Instagram a gente tá chegando a 1 milhão de seguidores. Falta muito pouco, velho. Então corre lá, me segue. Tamo junto, valeu, falou e tchau, tchau.